E agora eu quero comentar com você um pouco mais sobre esse empreendimento que nós estamos apresentando no programa de hoje. O Abel Pereira, que tem essa vista linda, permanente, para o Parque das Dunas. Gente, toda vez que a gente chega aqui no apartamento, a gente fica um tempinho ali admirando. Imagina você morar num lugar como esse. Ainda dá para ver um pouquinho do mar e ter essa sensação de bem-estar e tranquilidade, que só uma vista dessa pode proporcionar. Além das plantas, que são super diferenciadas, com duas metragens diferentes para atender a sua necessidade, a gente tem uma área de lazer digna de reconhecimento. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Vamos começar a mostrar as imagens para vocês? Porque quadra poliesportiva, piscina, salão de jogos, salão de festas, playground, academia, tudo entregue equipado. A Moura do B tem um critério rigorosíssimo na hora de montar a área de lazer e as áreas comuns de um empreendimento como esse, de alto padrão. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Os corretores estão esperando a sua ligação para vir aqui visitar o showroom decorado, que está lindo, porque aqui você tem uma real noção de como aproveitar os espaços, de conhecer de perto, quem sabe, o seu futuro apartamento. E também conhecer as áreas comuns, que são belíssimas, como vocês estão acompanhando nas imagens. Nada melhor do que vir conhecer pessoalmente. Portanto, os telefones estão aparecendo aqui no vídeo. Ligue, converse com o corretor e venha conhecer o Abel Pereira de perto, porque ele está entregue e pronto para morar. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência tem mais portfólio. O programa está imperdível, hein? Não sai daí que eu volto já.